Olá pessoas maravilhosas, a parada é o seguinte, hoje eu vou falar rapidinho pra vocês como que é a forma que eu gosto de tatuar, e é um ativo pra muitos tatuadores aí, pra que queira fazer dessa forma, que eu acho muito prática, onde você não segura o cliente impedindo ele de fazer uma tatuagem, fica aí que é só 50 segundos de vídeo. O que que acontece? Quando você vai fazendo uma tatuagem, mesmo que ela seja grande ou que ela seja pequena, a minha ideia é sempre mais fácil fazer ela por completo, existem sim alguns modelos de tatuagem que nós podemos fazer por etapas, digamos que eu vou fechar umas costas, então essa tatuagem sim, ela é feita por etapas, devido a questão de tempo, questão também de dor dor pra pessoa, tem também a questão de como que o pigmento vai ficar na pele, então pra esse tipo de tatuagem a gente tem que fazer por sensação. Eu prefiro fazer dessa forma, outros tatuadores podem fazer da forma que eles acharem necessário. Existem outras tatuagens tipo fechamento de braço, né, eu gosto de fazer por blocos, vamos supor, primeiro faz o fechamento da parte de baixo, depois a parte de trás, depois a parte de dentro, depois a parte de fora, ou vou intercalando as outras partes. Por quê? Porque cada parte eu já vou fazendo e vou deixando pronto, e vou só fazendo os encaixes. Eu, na minha opinião, eu prefiro muito mais fazer isso do que riscar e depois pintar. Eu prefiro fazer dessa forma. E eu venho falar pra vocês isso por quê? Porque, na minha opinião, a cicatrização da tatuagem, a forma de que o trabalho, você sempre vai olhar pra sua pele e ver que o trabalho já tá terminado, isso daí já dá uma satisfação a mais pro cliente. Quando você olha pro seu braço, ah, mas eu vou fechar o braço todo, mas você já deu o antebraço pronto, então você tem a opção de você continuar, ou naquele momento a sua tatuagem tá finalizada. Então é por isso que eu sempre prefiro fazer uma tatuagem de uma vez. É claro, vamos supor, vou fazer um fechamento de braço, fechamento de perna, um estilo de tatuagem maoli. É um tipo de tatuagem, é um tipo de tatuagem com muitos detalhes, tem muito tracinho. Vou fazer um vídeo pra vocês falando como que eu gosto de fazer o maoli e também dar umas dicas pra outros tatuadores. Por isso que eu quero pedir pra você curtir esse vídeo aqui e também se inscrever aqui no canal. E também, se possível, você seguir a gente, se possível não, segue a gente lá no Instagram, porque é lá que vai ter muita aula curtinha. Não um vídeo grande como esse, mas várias aulas curtinhas, onde eu vou dar muitas dicas. Vou dar muitas dicas também de como que eu gosto de fazer vários estilos, assim como o maoli que eu vou fazer um vídeo especial pra vocês. Então, é dessa forma que eu gosto de trabalhar, é dessa forma que eu acredito que o meu cliente sempre fica feliz, porque ele sempre vai ver a tatuagem dele finalizada. E assim, ele também não fica com aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso terminar a tatuagem. Meu Deus, eu preciso terminar essa tatuagem. Ai, nossa, será que eu vou terminar? Ai, será que eu vou... Entendeu? Entendeu? Então, e também outra coisa, quando a pessoa vai fazer uma tatuagem e ela vê o projeto já arriscado, isso dá com que ela não tenha outra opção de mudança. É aquilo e acabou. Então, quando a gente faz uma arte e finaliza essa, então a pessoa pode ter uma outra visão da tatuagem e pode acontecer com que a pessoa queira mudar também. Ah, não, eu quero desenho do lado de outra coisa. Ah, imagina, eu queria fazer um outro estilo. E fazer os encaixes. É por isso que eu gosto de trabalhar também com arte exclusiva. Dentro da arte exclusiva, e o que que acontece? Eu vejo o estilo que a pessoa quer e faço uma criação de vários desenhos pra que possa satisfazer o meu cliente. Dessa forma, eu acredito que é a melhor forma de trabalho, é a melhor forma pra que a pessoa fique feliz. Porque, na minha opinião, todos os meus clientes, assim como clientes de outros tatuadores, também merecem o melhor da arte. Beleza? Tamo junto, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, porque você tem que mandar vídeos informativos assim pra outras pessoas também. Até o passo. Tchau.